Vamos brincar com os amigos muito, mas muito grandes mesmo! Show de bola! Vamos! O que a gente tá esperando? Porque eles são cheios de ideias divertidas! A gente tá voando! E estão sempre, sempre com você! Não se preocupe! E eu sei como ajudar! Você também vai poder escolher meu amigãozão! Aqui! Discovery Brater Kids Discovery Brater Kids